E chegou a nossa quarta-feira e chegaram eles! Eu sou o Thales e hoje vai pra mais episódio do nosso DCM2. No último episódio, gente, tivemos aí um momento fofo, de pai e filho, né? Aquela linhagem e tudo mais. E eu quero hoje... Almoço um pouco alta. Comprar lookinhos para oitinhos, gente. Porque essa roupa dele, negócio de futebol, pelo amor de Deus... E se a criança quiser fazer balé, quem que vai me pedir? Entendeu? Deixa a criança ser feliz. Como assim, obrigatoriamente a menina ir jogar futebol? Como assim, Damares? Não tem esse negócio aqui, né? Eu falei, cancela! A criança vai fazer o que ele quiser. Então a gente vai hoje na lojinha. Vamos comprar lookinho pra ele. Já vou comprar de criança e de adolescente. É. E aí eu quero ainda hoje também chamar o diretor da escola particular. Pra ver como é que vai ser o bafão. O Zé, que ele tá indo se embora. A gente botou as coisinhas pra ele cantar, né, ó. Vem ser uma competição de dança. Eita, gente, não posso colocar essa música. Para! Deu direito a torar o nosso novo episódio. Eu valo, Lédi. Sabe que essa música do descimento é do direito a torar. Eu não aceitei. É. E o bichinho, ele não fez as tarefas tudo dele, não. Ele tem que fazer as tarefas, viu? Ele tem aula às 9 horas da manhã. Pegar vagalumes, brincar de marcopolo. Ai, não vou pra brincar de marcopolo na piscina, né? Eu tinha esquecido. Convidar alguém para uma visita. Olha, ele tá bem mais. Ele tá bem mais. Já acordou, menina acorda é cedo. Ó, faz o seu cocô. É bom que ele não vai fazer a história. Eu vou fazer. Acordou 9 horas da noite. Olha o bichinho. Mulher azeita da caminhão. Dei. Olha como oitinho, hein? Né? O bichinho. Barbarismo. Meu filho, você barbariza. Pular na cama. Ai, dá pra fazer essa linha assim, né? Pular e atacar a cabeça ali em cima. Mas vai dar um... O outro vai cantar, ó. Eita, menina. Que agora com esse negócio aqui... É tudo a cantoria. A família já assiste. Ele vai ser promovido. Ai, não. Os joelhos trabalham. Foi triste. E a orina. Rick Rap, Rob. Esse aqui não pega direito autoral, não. Ele cantando, pelo amor de Deus. É um covers. Não venha com o negócio direito autoral aqui, não, viu? É, quando ele terminar a lei da higiene, eu vou mandar ele pular na cama. Bora ver. Lebraco. Zip, zap, zop. Rib, web, bob. Olha aí, ó. Iiii. Olha, minha criança, você teve que quebrar a estrada da cama, pelo amor de Deus. Iiii. Ai, ela tava tudo... Vale, eu botei o negócio pro lado errado, ó. Eu botei pro lado de lá. A criança nunca conseguiu pegar os brinquedos. Iiii. Ei, de novo. Mulher, porque esse meu mouse é bugado, menina. Às vezes eu boto, eu clico... Aí, agora foi. Ah, o bicho vira sozinho, eu não vejo. Vale, não é que perturbação. É, isso eu não, viu? Iiii. Ei, mas vamos deixar de brincar que você tem... Ele não tomou banho, não. Você tiver tomado banho. Tomar uma doça, vá. Deixa ele se desvestir só mais um pouquinho. Aí, vai tomar sua doça. Você tem sua tarefa pra fazer, viu? É, tem sim. Vou pedir ajuda pro pai, né? Vou pedir ajuda pro pai. Aqui, ó. As dois tinham colistão de casa. Perfeito. Porra, manda só ele... Tá se divertindo, né? Manda ele social. Webs. Eita, peraí. Não, alguém busca o D. Como é? Ah, deu pra conversar com a galera. Pegar e-mails. Bater papo com... Cherry. Rogério. Ronnie. Quem é Ronnie? Ah, ele já tá batendo papo. Continua. Peraí, menino. Foi, foi, foi ver. É tu que continuou isso aqui? Ah, não. Foi o menino que começou, né? Pô, manda ele sentar aqui. Espera no filho. Pronto, ajudar oitinho com lição de casa. Vá. Cai a boca... Ei, negócio de computador não, hein, criança. Vai fazer as tarefas. Presta atenção. Olha que a gente já vai ganhar isso aqui, né? Ó, é, ó. Isso. Agora sim. Aí, ó. Ih! Eles estão tendo bastante tempo de qualidade, né? O pai e filho, como pais e filhos. Aquela música do Legião Urbana. Olha o cachorrão, passa. Isso tá perdendo se tu dá por filmes literaturas. Tá, posso perder. Ai, tá que bem o que que a Paula diz, senão, olha como ela tá com a influência, ó. Preciso de mais cedo, me dá pra atingir o próximo de influência. Eita, passado, né? Olha o cachorrão, menina. Né? Acho ele lindo. Diferenciado, né? Fora dos padrões. É. Tá, eu ganhei, né? Aqui os pontos... Ah, só só quando terminar. Olha só. Olha aí, ó. Ganhei. A criança quer o quê? Tirar um A mais no boletim, depois você vai tirar seu A mais. Pronto, né? Aí o pai, eu vou mandar ele cozinhar para todo esse serviço de jantar. Hoje vai ser espagare. Hoje vai ser espagare. Ponto, ele já fez as tarefas, né? A criança já fez. Pois vai, pode jogar. Tá liberado de jogar, viu, amor? Vai lá jogar. Decimers 3, decimers 3. É isso daqui. É uma coisa que foi adicionada no remaster, né? Porque na época era só decimers 2, não tinha decimers 3. Mas não ia ter como vazar o decimers 3 no jogo, né? Acho que só no remaster que foi... No remaster não, nessa versão deluxe. Nessa versão que veio tudo junto. Ultimate Edition. Aí acho que acrescentaram o jogo, né? Ou não faz sentido? Não sei o que faz sentido para mim. Tá, porém, vai já fazer compras. Ai, não, menino, tem aula, né? Não, mas eu vou com a urina. Eita, menino, começou um sorveiro louco. Ah, mas o tempo para na hora da gente viajar, gente. É. Pronto, venha comer, venha. Isso o bicho não se divertiu, não, foi? Venha comer com seu pai, comer. É, eu tô sentindo que a urina tá meio desconexa com a família, vocês estão sentindo? A urina tá meio desconexa. É porque depois que ela, né, ela teve cuidado menina, aí vamos dar ela comer junto deles, então. Junto de família. Ela teve que cuidar do menino, e aí ela tem um trabalho. Ela é mãe de família, ela é mãe, né? Ela é mãe, entendeu? Aí ela tem, olha, o menino come igual ao pai. Então ela tem esses momentos, então ela tá numa coisa mais cuidando da casa. E às vezes ela se distancia, mas é tentando fazer as coisas pro melhor, né, pro filho, a bicinha. Ah, olha o momentinho de família. Amei. Ah, já se levantou, vê, esse coitinho tá muito, coitinho tá muito assim, coitinho, viu? Nem fala direito com a gente, olha aí, ah, foi ver a sua, foi ver a sua, foi ver a sua, tu acha? Tomaram uma doça, porra, vai. Olha, olha, ele tá com o negócio prateado. Deixa eu ver se tem coisa aqui nova, ó. 1.068 mil pontos. Ah, é aqui, ó. Enquanto a gente pede todos os produtos de uma decisão, aqueles que fazem o mais rapidamente, a escolha ser geralmente fica com todo o lucro. Você consegue que suas decisões... Ah, isso aqui é tudo pro trabalho, que as decisões dele são milhões. Aí ela... Olha, ela tem dois. O silocador não deixa que algo pequeno como ser demitido fique entre ele a realização da sua carreira. Essa geração disponível em todos os telefones durante as primeiras 24 horas da pós-demissão, que você pode suplicar ao seu chefe por mais uma chance. Eita, menina. Esse benefício só pode se usar para carreiras padrão, não funciona com o negócio de propriedade do próprio sim. Mas a gente vai ser demitida, não. O filhamento é todo, deixa de coisa. Isso aqui é que se for levar um menino, né? Quanto melhor for o seu filho, mais será... É, se for levar... Mas não vou levar meu filho, não. E a operação secundária, para a gente mudar nossa operação. Mas não vou mudar nossa operação, não, viu? O que pode ser mais adorável do que uma nova fonte de alíquia para toda a família? Um par de bebê. Você e seu parceiro passam a ter uma chamada de dar a luz aos gêmeos. Ah! Eita! Não, vou botar agora. Depois, deixa eu pegar essa aqui. Vai que ela é demitida, né? Vai que, né? A criança, a criança tem mais um. Queda de motivação lenta. Importante, né? Menino de noite, o... Armando Costa, olha o tanto de coisa que ele tem, né? Tanto ponto. Mas eu tenho um trauma dessas coisas. Eu podia pegar, dá para eles ficarem mais novos, ó. Né? Ai, vamos pegar. Mas aí ele... Só ele que vai poder usar. Ela não vai poder, né? Bota aqui assim, ó. Aí ninguém passa. Aqui, tá ótimo. Porque ele... Porque ela não tá no ouro, né, ó. Ela tá no verde. Então manda ele usar. Ele vai tomar um negócio aqui, ó. Bebê-lixir da vida. Só serve para isso, esses pontos. Porque o rei das coisas eu tenho medo de barbarizar, esbagaçar. Né? Ei, menino! Ai, achei que o menino fosse tomar. Eu, hein, menino? Tu vai ficar bebendo. Vai voltar a ser bebê. Que diabo é isso? Assisti. Assisti, vá. Eu fui daquela ali, acho que a Cris me ensinou, né? Ó, ela tá tudo. Foi, vamos já comprar. Pronto, é, mudo de canal. Ó, mudar, para. Se esportiva. Ó, o bicho fica assim no canto da... Do sofá, né? Ele pode pular aqui também, sabia? Brincar, ó. Pronto, pode ele brincar aqui? Espera aí, né? Eita, cadê brincar? Ah, aqui tem que estar assistindo, é? Tá, ele, ó. Ficou mais novo. Cadê? Tá aí, ó. Faltava 12. Agora faltou quantos? Faltou 15. Vai, por que que não tá parecendo brincar? Fiz de Armando para participar. Pronto, a bichinha. Terminou, cheirou bom. Ah, vamos guardar para não apodrecer, né? É. Aí ela toma o banho dela e faz higiene. E vou mandar ela comprar. Ela mesmo vai comprar, fazer as compras dos meninos, né? Os não vai dar para chamar o diretor. Não é, gente. Eles estão tão próximos. Não é nenhuma coisa que eu tô forçando. É porque tá acontecendo, entendeu? Tv Pirralho. Eles são muito próximos. Eu tô feliz com isso, mas eu tô sentindo a urina um pouco. Deixando de cantando. É que o social dela da bichinha tá barbarizada, né? Quando eu vou levar a criança pra ir comprar as roupas com ela. Né? Vou levar a criança pra ir com ela? Porque vamos ligar aqui, ó. Eita, as alturas dessa TV, meu pai. Calma, vamos lá. A criança vai junto com a gente. Convidar. Tá aí, convidar diretor. Ai, o... Diz que era pra comer... Ai, pra fazer o tal do pé de peru. É, comer o peru, não sei o quê. Ai, eu esqueci. Quem foi que disse? Quem foi que disse pra comprar o negócio do peru? Chamar a táxi. Comprar, não. Que bom pra conviver o diretor e você fazer... Eu vou deixar pro final de semana, que é mais tranquilo. Ai, a gente faz o resultado desse negócio e pronto. Eu vou só com oitinho. Vou só com oitinho. Momento mãe e filho, é. Não que eu esteja querendo separar o filho do pai, não, tá? Pelo amor de Deus. Pois tem isso aqui, ela vai pra juntar, só. Tá aí, olha o sofá pros três. Eita. Ah, tá. Eu já fui na etnm, eu vou em outro canto agora. Interativa. Queria ter que ficar jogando sozinha na sala. Tá, 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 tá. Lojas de roupa sob medida de Larissa. Tetshop, torre celeste. Traz de balangandans. Pronto, no tal do traz de balangandans. Olha, vale, meu... É que como eu botei na diagonal, e barbarizou, né? E pronto, agora lá vão eles, ó. Lá e vai, momento mãe e filho, mãe e filho. Ai, que sujo, eu pensei que ia ficar no Armando. E vamos de comprinhas, vamos de comprinhas, comprinhas de roupinhas. Pior que a gente não tem muito dinheiro, não. Nessa, estamos com dois carros e pouco. Então, não pode coisar a boca do balão, não. Tem só uma coisa mais comedida, assim. Ai, dois lookinhos, tipo, dois brusinhas, dois sortinhos pra criança, a roupinha dele de invernos, pro pobre passar mal de frio. Acabou-se. Eu ia comprar mais coisa pra Aurini, mas não vai dar, não. E acho que não vai dar nem pra comprar coisa de adolescente pro menino, não. Vai ser só de criança mesmo. Aí, pra que quando ele for adolescente, a gente já tenha mais dinheiro e a gente consiga barbarizar e comprar um monte de roupa aqui, exactly. Chegou, chegou, vamos embora. Eita! Ai, não, divindadoral! Eita, pior que não, dá pra coisar, né? Eu não consigo baixar o som dos bichos. Efeito sonoro, meu ambiente. Músicas. Será que é aqui? Efeito sonoro. Deixa eu ver se essa coisa... Ai, pronto. Tira o barulho das músicas. Foi tudo, né? Eles que eu precisava. Vai, ó. Manda a criança vir. Ah, ele só pode provar, né? A mãe é que vai comprar. Opa, casual. Já compra tudo junto, né? É que eu esqueci. Ah, enquanto isso, o menino quer ir ao banheiro. O menino, manda ele ao banheiro. E... Pronto. Acho que aqui não tem muita coisa pra fazer pra criança, não, né? Ai, tem que jogar xadrez, ó. Praticar, vai. Olha, um daddy ali, um daddyzão. É. Tá, vamos comprar a roupinha do menino. Ele é creonça. É, agora eu fiquei com essa dúvida. Será que eu tenho que clicar, tipo assim, casual, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu nunca lembro, ó, menina. Criança. Pronto. Ah, agora sim. Quanto é que é essas roupas, hein? 200. Uma coisa assim. Horse range. Então, se fosse um decimis 4. Ah, como eu queria padronizar. Essas roupas de criança é feio, viu? Olha aí, só tem isso. Não tem muita opção, gente. Vamos ter que fazer uma linhagem. Vamos colocar uma azul. E vou colocar... Vamos botar um xadrezinho, então, na criança, né? Um xadrezinho. Pronto. Aí, de calça. São pouquíssimas opções também, ó. As calças da criança. Ó, pode botar aqui como coisa bem, ó. Galera de cowboy. Aqui, ó. Arrochado. Aqui as calças arrochadas, já. É só botar o chapéuzão, o próprio cowboy. Acrescentar o carrinho. Vou botar essa. Duas calças só. O mais apertado, mais longa. Mais frouxa. Pronto. E aqui o lookinho pronto. Ah, o lookinho pronto. Ah, o lookinho pronto tem mais, ó. Ah, aquele fica mais barbarizante. Uma coisa da criança meio rebelde. Né? Ó, quanta? Esse é... Ah, é 200 também. Ele compensava mais esses, viu? Qualquer coisa, eu tiro aqueles outros. Olha, esse aqui fica lindo. Esse, né? Ó. Aí, aqui, ó. Tem esse. Aí, eu tenho que ver... Ah, aquele fica uma coisa mais chiquezinha, né? É. Aquela ali, pelo amor de Deus. Aqui ficou uma coisa mais chiquezinha. Vou comprar pra ele essas aqui. As não sabem da personalidade do oitinho. Exatamente como é que ele vai ser. Pronto. Essas aqui com cachecol. Amo, 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 amo. Ave Maria, eu amo. Essas com cachecol. Isso tudo, 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 tudo. Isso aqui, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, mulher. Pelo amor de Deus. Calma aqui, não. Aí, tem uma vibezinha assim, né? Ó, jardineiro. Ah, isso aqui. Gostei desse, né? Uma coisa diferenciada. É, é um rolê à parte. É um rolê à parte, né? Pronto, está ótimo. Né? Aí, eu vou então tirar essas daqui. Já que agora eu vou... Eu já tenho as roupas tudo prontas, né? Ó. Tira essas calças. Me induzir, me induzir, né? De ficar com mil reais só. Está ótimo. E criança, nem vai ser criança pro resto da vida, né, gente? Então, nem compensa muito. Pronto, tá ótimo. Três, cinco lookinhos, fechou. Vamos embora. Vamos ver se eu não vou errar, hein? Hoje, na hora de coisar aqui, pagar as contas. Aqui, moça, pague. Pode pagar. Pronto, paguei minhas contas. Deu certo, né? Ó, descontou. Pelo amor de Deus. É, agora manda falar com a criança. Vira aqui. Vira essa titana aqui, como uma grande gazela. Ah, que ela vai só procurar, né? Olha aí, ó. Ih! É, então, sajo, perguntar. Formar um grupo casual. Conversar, papear. Vamos fazer amizade com nosso filho, viu? Faça amizade com seu filho. Eita, que bicho está com sono, mulher. Verdade, ó. Pera, só um minutinho, meu filho. Vamos já pra casa, viu? Eita, bicho está cuidando. É que ele vai ter a aula, né? Mas ele não tem aula até a gente voltar pra casa, né? Ele só vai pra escola lá de casa. Brincar. Fazer estrela, cabalhota, parada de cabeça. Ai, dá pra ficar de cabeça pra baixo? Vale, mulher passada. Pronto, ó. Fez amizade com o filho, bichinho, né? Ó como o bicho está feliz, mulher. O bicho doitinho, gente. Eu estou gostando, viu? De ver o crescimento doitinho. O bicho infeliz, se dando bem na escola. Gostam dos pais. Está tão tranquilo. O senhor na gameplay dá até um medo de dar um problema em breve. Dá algum problema em sentimento? Talvez eu estou esquisito. Olha aí, ó. Ai, amiga, o seu céu dela subiu horrores. Pronto, vamos pra casa, né? Manda só dar um beijo na creonça, um beijo no rosto. Pronto, olha. Ai, depois ele faz assim. Olha, minhas crianças. Depois ele faz assim, né? Tu acha? Pronto. Vou mandar o bicho vir saltitando aqui, ó. Ver nuvens. Que a gente vai pedir o táxi. Vem pra cá, criança. O meu é que pedir o táxi. Venha. Pronto, pedir o táxi. Vou pra casa, que ele está morrendo de sono. Enquanto não chega... Ai, dá pra aqui, ó. Ver nuvens. Ver nuvens também com o teu filho. Vai, momento família. Momento mãe e filho. Amor e filho. Aí, ó. Ih! Ah, olha esse momentinho, né? Ela subiando. Ele está olhando pra gente? É isso aí. Está olhando pra gente, ó. Ih! Ele é o tal do charlatão, viu? Não, no cumprimento não, né? Ele que rouba as vezes, uma coisa assim. Chegou. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vamos embora. Já que não está em tempo de cair aqui. Eita, minha. Que horas que era quando eu sair de casa, hein? Será que vai dar tempo pro bichinho dormir? E o pop tem que dormir antes de ir pra aula. Pelo amor de Deus. Olá! Chegamos, chegamos. E aí? Armando Cox. Armando Ora. Voltamos, viu? Momento mãe e filho. O bicho imorto de feliz. Olha aí, ó. Estou no meio da rua. Ai, vai. Quando ele acordar, a gente já troca o lookinho dele, viu? Pô, vem comer, ó. Pegar as sobras. A mãe. O Armando está safe, né? O Armando aqui, ó. Está safezão. Valeu, meu. Essa casa de face. Vixe marinho, uma hora. Olha, vem o negócio passado. Pra não conseguir dormir direito. Esse aqui é quem, hein? É da Aurina ou é da... Ai, não. Do Armando. Ah, vai ser promovido? Sim, hein? Ele vai ser promovido agora. Foi tudo. A segredição amanhã que ele fosse barbarizar. E a Aurina trabalha hoje. Trabalha sim, viu? Ela precisa de dois de carizinho e um de físico. É que ela está fazendo o negócio lá da dança. Aquecer. Eita, não. É melhor guardar pra não esquecer, né? Ó, guardar as sobras. E aí, tu vim de aquecer-se. Míndia, liga isso aqui. Desligar. Chegou o ônibus? Ainda não. Eita, o bichinho deu tempo nem de dormir direito. Moleque, vai todo esbagaçado, pobre. É que a gente teve um momento família, né? Deixa ele dormir só mais um pouquinho. Oito e meia ele vai. Pronto, vai. É que a gente estava no momento família, né? A mulher vai comprar as roupas, mãe e filho. Ó, ela trabalha às dezesseis. Ai, ela só vai de trás. Ela vai o bichinho, ó. Olha, todo animado pra ir pra aula. Andando que nem um robozinho, assim, ó. Vá, meu filho, pra sua aula. Lá, esse foi ele. E ela tá aqui, já vai ganhar o ponto de físico. Ah, que é o ponto de físico pra gente? Ó, olha, barbarizou. Pronto, só falta dois de cariz e uma amizade. Menina, nunca mais liguei pras amizades dela, né, menina? Pra gente deixar ela amiga do povo. Prende, desliga isso aqui, ó. Desliga, né, que a gente tem energia. Ligar, sim. Vamos dar a ligar pra uns três. Pra gente fazer as amizades, né, ó. Pra não acabar. Ó, tem que ligar pra Jetinho. Eita, pra Barclay, viu? Liguei pra Barclay. E pra Chernobyl. Chernobyl e Barclay. Cadê Chernobyl? Aqui. Mas é só pra conversar, viu? Pra aumentar a amizade, é. Barclay. Sim, eu ligar pra mais três outra pessoa. Olha aí, ó. Como no instante sobe, né, ó. É importante que você faça essa linhagem. Subiu de cima, né? Aí, agora eu vou ligar pra Barclay. Que é isso, ó. Lena Barclay. Só conversar. Isso. Quem é, menina? Tá aqui? Ah, tá. Achei que tava coisando o meu lixeiro. Olá, tudo bom? Achei que tava estruturando o meu lixeiro. A Lena também, ó. Subindinho. E agora a Tara Gato, né? Não, a professora Daniele Shankill. A professora. Daniele Shankill. Pronto, pra depois, depois... Só conversar, pra manter as amizades também, né, ó. Pronto, foi tudo. Ei, meu filho, essa diaria está ganhando o lixeiro fácil, viu? Porque aqui na casa não tá tendo nem sujeira. Ela vem com dois minutos e vai se embora. Aí, então vou repensar se vou ficar com ela aqui ainda, viu? Ah, ela vai ligar pra mais um. Então vamos de Tara Gato agora. Só conversar, só conversar. Tá ótimo. Pronto, aí conversou. Ela vem de banheiro, ela vem de jean. Ela vai já pro trabalho, 16 horas. Foi tudo, ó. Mantivemos a nossa... Eita, quebrou. Mantivemos nossas amizades. Ela até com fome, né? Vai, ela acabou de comer, menina. É porque as comidas, elas não enchem muito, né? Mas eu gosto assim, amarra a lixa, ei. Você não come, ei. Na verdade não era isso, não. Era o tempo de... O tempo de ficar comendo. Que no quarto é muito rápido, no quarto, né? Eles comem com um minuto, já que é terminado de comer, aí você bora. Eita, quem é, hein? Guardar sobras. Quem é, menina? Atender, vai lá, atender. Pois guarda. Alô? Armando pode passar agora? Armando tá trabalho, meu amor, viu? Pode falar agora, não. Ele trabalha, diferente de algumas pessoas. Meu jeitinho, beijo, é mais. Bora. Vai assistir, ó. Aí, fazer o lance, ó. De mudar o canal. Mudar para se esportivo. Aí, como aumenta, ó. Já, já, vê o trabalho dela, hein? Mudar para, canal gourmetes. Olha como aumenta, mudar para. 8 Sims. Eita, ganhou 4K. Essa foi fantástica, vou fazer de tudo para que... Ai, será que é porque ele tirou a mais? Eita, ele quer ter pets. Consegui cãozinho. Olha. Ai, que ele pegou um a mais. Cadê? Na criança, ó. Ah, mano, promovido. Nossa, tudo de bom. Olha aí, ó. E esse é o mais episódio de DCM2. A gente vai estar encerrando nesse momento aqui, ó. Desfelicitações, milhões. Próxima semana, tem mais DCM2. Beijão! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.